Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu Quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu É picanela, vai, é picanela, afirmado pó de três, come cu, come xereca Vai, é picanela, vai, é picanela, afirmado pó de três, come cu, come xereca Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu Esse é o DJ W, moleque vamo caralho Vai que esse peixe, não importa se é da rua ou de rata, cachorra é cachorra Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu É picanela, vai, é picanela, afirmado pó de três, come cu, come xereca Vai, é picanela, vai, é picanela, afirmado pó de três, come cu, come xereca Vai Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu Quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarrar no teu cu Esse é o DJ W, moleque vamo caralho